Pergunta do William, aqui no chat Tio Chico, viu a nova atualização da Apache? Tá bem interessante Aí tem FZ15, DR160, Apache RTR Fica a dúvida qual comprar Agora, William, o pau vai comer Porque dependendo da região, Apache RTR agora tem ABS, né, fi? Na roda dianteira, mas é ABS A moto aí tá na faixa dos 18, 19 mil, fi O pau vai comer Fala, Tio Chico, beleza? Oi, William É, cara Você ouviu as atualizações da nova Apache? Vi Vai ter freio ABS Embreagem deslizante Controle de, né, de tração Modo de pilotagem Modo esporte, urbano E o mais seguro lá Que o ABS fica mais sensível O motor cai um pouco a potência total Ainda tem a regulagem de manete Bem diferente, né, pra algumas motos Tava na dúvida aí entre as Phaser A FZ15, a FZ25 Mas com essa nova atualização da Apache aí Balançou, hein? Qual a opinião do senhor? Vale a pena? Tem uma concessionária Fica a 5km da minha casa Então acho que vale a pena, né? William, essa notícia ela veio No melhor momento possível E eu repito Como eu tô sempre falando aqui nas lives Vocês estão sentindo o gosto Bom da concorrência? Então, isso é um conjunto de fatores Que estão ocorrendo agora no início de 2023 Na realidade, desde o final de 2022 E que tá em ebulição Agora, no final No início de 2023 Então, várias marcas anunciando Motos Preços caindo Competitividade E a Dafra Finalmente A Dafra mandou muito bem Se a Apache RTR Já era uma moto que eu indicava Porque tem 21 cavalos É uma moto com motor confiável É uma moto que tem uma potência legal Dá pra viajar Dá pra andar na cidade É econômica Com uma marca Que é uma das maiores marcas do mundo Inclusive É uma Compete diretamente com a Abadjad Lá na Índia Fabrica as motos De baixa cilindrada da BMW Que é a TVS E que fabrica a Apache RTR 200 E agora A Abadjad aí Baixou o preço Das Dominar Com exceção da 400 Que mantiveram o preço Mas não tiveram o ímpeto de subir A Honda baixou o preço da CB300F Com preço público sugerido Baixou não Lançou já com preço abaixo E a Dafra precisava dar uma resposta Com a Apache RTR 200 Que faltava pra ela se tornar uma moto Muito mais competitiva Olha só o que eu tô falando Muito mais competitiva Porque ela já era competitiva Ela inclusive É muito mais interessante Do que a própria FZ25 Porque ela tem 21 cavalos Eu lembro quando eu testei a primeira vez O primeiro modelo Da Apache RTR 200 Que já evoluiu Tá gente Nesse tempo Desde que eu fiz o primeiro Test ride lá atrás Ela já evoluiu bastante Inclusive O bloco ótico Ela ficou bem legal Ela agora com a ABS Mesmo que na roda dianteira Ela já dá um salto Ela já fica uma moto Muito competitiva Porque o preço é abaixo Das binárias Abaixo do que a FZ25 Abaixo do que a CB300F E uma moto que briga Com cavalaria e torque E acabamento Agora ainda mais Porque ela entrega Mapa de potência E todos esses itens Que você citou William Então ela vem Pra brigar Todas das faixas Nessa faixa de 300 cilindradas E moto de baixa cilindrada Então a DAFRA Ela tá no páreo Qual é o problema É que a DAFRA Ela não tem alcance Ela não é Ela não tem Muitos concessionários no Brasil Mas você que tem Uma concessionária DAFRA Aí num raio De 200 quilômetros Tá valendo a pena Você que tem DAFRA Na sua cidade Faça a cotação Veja o preço Porque tá abaixo Dos 20 mil Essa moto Ela vai chegar Abaixo dos 20 mil E é boa sim É uma moto competitiva É uma moto Que vai dar pra viajar Vai dar pra usar na cidade É uma moto Que tem um acabamento Muito bom É uma moto Que é completa E tem ABS Então a DAFRA Chegou e acordou Já tinha um produto bom E rapidamente Outra coisa Muito positiva Que eu tenho que parabenizar A DAFRA Ela foi rápida Ela não esperou Chegar No final do semestre Ela não esperou Nem O final do trimestre Já no segundo mês do ano Na realidade Agora No início de fevereiro Já anunciaram a moto Então novamente Gente Olha como é gostoso O sabor Da competitividade E as marcas Acordando pra vida Então a Apache AITR Só melhorou Ela já era muito boa Agora tá ótima E vai brigar com o preço Agora com as binárias E vai focar Agora com as binárias E vai for